Sejam todos bem-vindos a mais uma Mava Live. Hoje vou fazer pra vocês bolo decorado. Já vou avisando que os comentários ficarão aqui ativos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois vocês, quando eu salvo a live, vem aqui e pergunta, que aí a gente responde pra vocês, tá? Eu falo a gente porque o pessoal da Mavalério fica sempre de olho aqui nos comentários de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu não vou fazer a massa do bolo, tá? Porque a gente vai focar na montagem e na decoração dele, combinado? Que assim fica muito, muito mais fácil pra vocês aprenderem passo a passo. Quem quiser ver preparo da massa, depois dá uma olhadinha tanto aqui no Insta da Mavalério, quanto no meu Instagram, que é arroba silviabranconaro, deixei salvo aí pra vocês. E lá no meu canal do YouTube também, que tem um monte de live feita no perfil Mavalério, feita no meu perfil, que eu deixo salvo, organizado pra vocês. Live com face venda, a gente fala um pouco de precificação, dicas pra quem quer comercializar no delivery. Então tá sim de sugestões lá pra vocês também, tá? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Gente, vamos começar? Tem, ó, bastante coisa pra fazer, mas é fácil. Eu falo que o pessoal que tá iniciando agora vai conseguir fazer. Quem já tá um pouco mais avançado vai aproveitar as ideias que eu vou passar pra vocês também. Eu espero que seja muito útil. Ó, vou fazer uma decoração ainda pra finalizar o mês de Halloween, que eu acho que vocês vão utilizar também essa técnica pra outras decorações, outros temas, tá? Vamos lá. Eu já deixei, como eu falei, ó, um bolo assado aqui. Sim, eu assei este bolo no micro-ondas e tem receita depois que a live ficar salva, eu deixo a receita completa pra vocês. Posso assar no forno convencional? Pode. Eu assei, olha, nessa forma de balerine, que é aquele que a gente coloca só cobertura aqui em cima, quem quiser colocar só cobertura, eu vou montar ele em camadas. Mesmo assim, ele é um bolo interessante, uma forma interessante pra vocês transformarem em bolo tradicional, decorado, alinhado com chantilly, que é o que eu vou fazer, tá certo? Então ele está aqui, frio, descansado, olha, reparem que ele fica mais elástico. A massa, vocês vão ter mais facilidade pra cortar ela descansando. Quanto tempo? Bolo, quando a gente assa no micro-ondas, o tempo de descanso é menor, então vocês não precisam deixar aquelas seis horas ou uma noite toda descansando. Geralmente, quando a gente assa no forno, eu sugiro que vocês façam antes assim de deitar. Assam o bolo à noite, olha, antes de deitar é uma beleza, né? Aquele horário que já está mais tranquilo em casa, é esse, pra quem trabalha de casa. Assam o bolo e aí, depois que você tirou ele do forno, cobre ele com papel toalha, que ele tem porosidade, e aí não fica retendo a umidade nele, tá? E não tem perigo de ter contato com nada, não vai deixar ele em geladeira. Deixa ele lá, vai dormir, no dia seguinte ele tá perfeito pra você cortar, rechear, decorar, que é muito mais fácil de manusear uma massa com descanso, ela não fica esfarelando. Quando você assa no micro-ondas, depois que ele esfriar, uma hora depois, você já pode cortar que ele tá no ponto perfeito. Combinado? Então vamos lá, olha só. Agora aqui, eu vou precisar fazer um recheio, eu vou optar por um recheio bem prático também. Hoje é tudo prático, gente, como se eu fizesse coisa difícil em outras épocas, né? Jamais, jamais. Vou colocar uma lata de leite condensado, se não der pra vocês verem, vamos começar a mexer vocês aqui, ó. Vou subir um pouquinho só. E vou tombar um pouquinho aqui, tá? Pra vocês ficarem bem, bem de pertinho dentro do recipiente, tá bom? Tá aqui. Vamos colocar... 395 gramas de leite condensado. Eu vou fazer a primeira etapa do recheio aqui com vocês, ó. E aí, a gente vai acrescentar pó para preparo de sobremesa e recheio sabor morango mavalério, tá? Tem maracujá, tem limão, tem o morango e tem frutas vermelhas. Aí, ó, colocou pra cada 395 gramas, que é uma lata de leite condensado, eu sugiro que vocês coloquem até 15 gramas do pó. Tem gente que põe 20? Tem. Fica mais cítrico, mais ácido. Se você gosta com um pouquinho menos acidez, você coloca um pouquinho menos do pó pra preparo de sobremesa e recheio, tá? E aí, você vai mexer. Eu não vou ficar mexendo muito tempo aqui, porque eu ainda vou acrescentar um pouco de chantilly nele, que eu quero dar volume nesse recheio. Eu quero uma mousse de morango. Posso pôr fruta depois nele? Pode. A questão é que quando você coloca a fruta, você tem uma validade muito reduzida do bolo. Por exemplo, coloquei morango picado aqui, a validade do meu bolo é de um dia, 24 horas, e com refrigeração. Então, imagina um dia quente, um aniversário, por exemplo, ou qualquer evento, e você não vai conseguir deixar esse bolo o tempo todo numa geladeira. Então, é aconselhável colocar fruta fresca? Depende. Depende a ocasião, tá? Se você pode deixar em refrigeração, perfeito. Se não pode, não. Ó, repare que ele já tá começando a querer encorpar, ó. A marca do leite condensado que eu tô usando, eu peguei aquele que é bem ralinho pra vocês entenderem a função do pó pra preparo de sobremesa e recheio da Mavalério. Como ele tem ácido cítrico, ele começa a encorpar ele. Não precisa ficar mexendo aqui agora, tá? Como eu não vou usar ele puro assim, eu vou deixar ele um pouco parado aqui do lado, e a gente vai partir pro chantilly. Eu vou colocar para bater, já tá lá na tigela da batedeira, passar pra cá pra não começar a fazer bagunça. Vem cá, agora eu vou subir vocês. Agora deu, né? Vou colocar pra bater 300 ml de chantilly. Isso, você pode utilizar, desculpe gente, 500 ml de chantilly. Você vai utilizar mais ou menos 200 pro recheio e os 300 pra decoração do bolo. Alinhar ele, fazer o acabamento, trabalhar com bico, se vocês quiserem, que ele vai render bastante. Eu tô usando aquela mistura pra chantilly. Eu não tô usando creme de leite fresco. Aquele da mulher de verdade que eu uso, tá bom? Pra não falar marca. Quem é das antigas vai lembrar. Vamos lá, ó. Já tá aqui na tigela da batedeira. Vamos colocar para bater. Peraí. Peraí que eu desliguei aqui, gente. Foi. Aí, ó. Eu tô contrário hoje. Eu começo batendo ele em velocidade alta mesmo. O fabricante indica que vocês comecem a bater numa velocidade mais baixa e vai aumentando a velocidade gradativamente. Eu não faço isso. Eu faço o inverso. Por quê? Porque eu penso em você que de repente não tem uma batedeira muito potente. você tem aquela batedeira de duas fazinhas, ela leva um tempo maior pra bater o chantilly. Então, o que que você... O que que vai acontecer se você deixar na velocidade baixa? Ele vai ficar lá até espumar o chantilly. Ele começa a sair daquela... daquela temperatura ideal, mais gelado. Começa a aquecer ele. Você nunca vai ter um chantilly muito consistente. Óbvio que você pode colocar, por exemplo, chantilly fixe da Mavalério. Na próxima live eu uso eles pra vocês porque ele melhora, lógico, o chantilly. Ele vai dar uma textura muito perfeita com uma batedeira zero potência. Ele já vai encorpar esse chantilly sem precisar bater por muito tempo. Mas se você não tiver usando chantilly fixe você vai colocar a batedeira na velocidade máxima. Ele vai começar a ganhar volume mais rápido sem perder a temperatura. Ou melhor, sem ganhar a temperatura, né? Esquentar. E quando tiver já atingido a textura que você quer você reduz a velocidade da batedeira pra velocidade mínima. E bate mais uns 30 segundinhos pra retirar o excesso de ar que foi colocado no chantilly conforme vocês bateram em velocidade muito rápida. Entenderam? Então eu só faço o caminho inverso pra que eu possa utilizar qualquer tipo de batedeira que eu tiver. Tenho duas pazinhas lá que tá ali devagarzinho ela vai atingir uma textura maravilhosa. Ó, tá quase, quase aqui. Já vou mostrar pra vocês, tá? Acho que pelo barulho da batedeira vocês já começam a sentir que ela tá ganhando uma consistência boa, que ele tá ganhando uma consistência boa. E ela começa já ficar mais com barulhinho diferente. Atingiu, eu vou reduzir a velocidade. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esse aqui já, ó. Pra que vocês enxerguem. Ó, dá uma olhada. tá vendo? Ele ainda tá poroso. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tá com excesso de ar. Ó, ele forma aquelas bolhas que a gente não gosta por conta de quando vai usar manga de confeitar. Aí, ó. Estoura. Fica estourando, não fica aquele chantililizinho. Então, agora que ele atingiu quase que a consistência, ou você mexe assim pra tirar o excesso de ar, ou você reduz a velocidade da batedeira pra velocidade mínima uns 30 segundinhos, ó. Devagarzinho, deixa ela dar uma giradinha ali que ele vai voltar ao normal. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Pode bater bem na velocidade rápida no começo e depois diminui ela. Fica perfeito. Ó, já vou parar. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês referente ao chantilly que geralmente vocês têm dúvida é se sobrar. Bati o chantilly e está sobrando. O que eu faço com ele? Se você guardar e for usar rápido, amanhã eu tenho que usar de novo, você vai colocar na geladeira. Ah, mas não tem o que fazer com ele agora, Silvia. O que eu faço com o meu chantilly? Você vai passar, eu coloco em saquinho que eu acho muito mais fácil. Saquinho assim, ó. Tá? Mesmo que eu uso pra derreter cobertura de chocolate que vocês vão ver eu fazendo isso agora. Põe dentro de saquinho pra ocupar menos espaço no freezer do que ficar colocando em potinho, 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 sabe? Que entope o freezer e não cabe mais nada. porque no saquinho eu tenho a mini seladora. Eu coloco o chantilly aí e eu selo ele com o mínimo de ar possível. Dá uma apertadinha nele pra ele ficar retinho assim, ó, dentro do saquinho o chantilly. Aí você sela e leva para o freezer. Ele vai virar uma pedra. Perfeito. Você empilha os saquinhos todos com o chantilly dentro dele. E quando você for usar, você tira do freezer um pouquinho, dá uma quebrada nele, coloca na tigela da batedeira e volta a bater. Quando você faz isso, ele vai virar uma água. Você vai falar perdi o chantilly. Não perdeu. Tenha paciência que ele vai voltar a montar. Ele volta à estrutura normal. Se você tiver uma caixinha de chantilly desse vegetal, tá? Que eu tô usando. Quase que eu vou e vou falando marca, né? O vegetal. Você vai deixá-la sempre uma na geladeira. Se você tiver uma dessa, ele dá o ponto muito mais rápido de novo. Você mistura com aquele chantilly quebrado e volta a bater. Que ele derrete e vira uma água e começa a montar de novo e volta para esta textura aqui, tá? Se você quiser mais firme do que isso, bate mais um pouco. E se eu errar e passar do ponto e ficar duro demais? Fica trincando. Porque esse é o problema. Se passar demais o ponto do chantilly, ele racha inteiro. Aí você vai ficar com aquele bolo horrível, todo trincado. principalmente quem usa aplicação de papel ou arroz, o chantilly não pode estar firme demais. Porque você vai guardar na geladeira o bolo. Quando você tira, ele tá todo rachado. Isso é porque passou da textura que deveria. Ficou muito duro. O que você faz para ele ficar, voltar para a textura normal? Coloca um pouquinho mais do chantilly líquido. Se você não tiver o chantilly, põe um pouco de creme de leite. Não tem o creme de leite, põe um pouco de leite. E aí é só ir mexendo que ele vai voltando ao normal. Nunca batendo, mexendo. Tá bom? Feito? É isso. Informações do chantilly dadas. Ó, deixei o meu recheio aqui, ó, paradinho. Se eu fico mexendo ele, vai dissolvendo o ácido cítrico e ele vai engrossando. Eu coloquei uma quantidade um pouco menor do pó para preparo de sobremesa, porque eu vou colocar o chantilly aqui, ó. Vou deixar medidas para vocês. Aqui eu vou fazendo meio no olhômetro, mas eu deixo toda a medida para vocês usarem e ficar padrão, tá? Agora é só mexer. Vou misturando. Ah, eu quero que ele fique mais consistente. Você pode colocar até os 20 gramas do pó para preparo de sobremesa. Olha lá, ó como ele já está ganhando uma consistência boa de mousse, gente. Uma mousse deliciosa e só mexendo, tá? Vocês viram que eu não deixei o meu chantilly firme demais e eu não fiquei mexendo muito tempo o leite condensado com o pó para preparo de sobremesa e recheio, porque senão ele fica muito firme e aí é mais difícil de misturar. Tá bom? Ó, feito. É isso que eu quero. Porque ele vai ganhar mais consistência já, já. Deixa eu pegar um desse aqui. Que aí eu jogo fora, né? Não fica aquele mundo de pano para lavar. Pronto. recheio pronto e cobertura pronta. O que a gente vai fazer agora? Montar esse bolo. Ó, tá? Cai, cai, mas ele cai em blocos, ó, tá bom? Não escorre. Volta o bolo. Vou aproximar bem, bem, bem aqui para vocês, ó. Vocês verem tudinho que eu vou fazer aqui, tá? Passar tudo para cá, para ficar tudo lindinho, não ficar nada na frente de vocês. e aqui eu vou começar a cortar esse bolo. Vou cortar ele em camadas. Ó. Cuidado, como essa parte aqui é um pouquinho mais alta, ó, eu vou cortar ele aqui, ó, tá? Vou dar um pouco de altura nele. Olha ali, ó, bem, ó, essa massa. Que delícia. Vocês vão ver um truque que eu vou usar, como eu tô usando a forma de balerine, como eu falei, ó, para quem tá chegando agora, eu assei essa massa no micro. Então, eu escolhi uma forma de silicone, que eu acho muito mais prática, de trabalhar com ela. Ó, ajeita o que caiu aqui para a lateral, volta ele para dentro do bolo. Como eu tô usando um recheio de mousse, não precisa regar. Quero regar, rega! Pode fazer a calda de sua preferência, eu não vou regar, porque vai passar umidade para ele. Essa massa vai ficar bem molhadinha. Olha lá, Aí, aqui, só empurra. ó lá, ó, tá? Não precisa colocar bem para a borda aqui, ó, porque o peso da massa do bolo vai levar ele para a borda. Aí, vem para cá e encaixa esse agora. Tá? Dá uma apertadinha e agora mais uma camada generosa. Assim. Agora, alinha de novo. Aqui. e a gente vem com a última camada. Uma dica, essa parte é a reta e essa parte é a que tem a profundidade. Eu vou virar agora ela para baixo. Que o bolo vai ficar todo encaixado. Ó, tá? Dá uma limpadinha aqui, ó. ficar bonito para vocês e fácil para mim. Tirar tudinho daqui. Pronto. Põe aqui. Agora, vamos começar a alinhar. Gente, eu não vou usar bailarina hoje, o prato giratório, porque eu quero que você faça do jeito que você tiver aí em casa. Ah, eu ainda não comprei o prato giratório, não comprei a bailarina. Você vai fazer. Vai ficar perfeito, vai ficar lindo, tudo vai dar certo. Ó, chantilly que está aqui. Vou te explicar. Viram que eu dei uma apertadinha para ele sair a lateral aqui? O meu não tem problema nenhum. ó, tá vendo? Ele passar aqui para fora, porque depois eu fecho ele no branco, tá? Vem aqui, coloco uma torre de chantilly em cima, tá vendo? Uma torre mesmo, ó. Eu gosto de fazer desse jeito, que eu acho mais fácil. Qual que é o certo? o jeito que você se adequa. O que você acha mais fácil para você é o certo. Não existe isso, já é errado você fazer de tal... Não, não é, gente, tá dando certo? Então, não é errado. Faz do jeito, ah, Silvio, eu vou fazer no primeiro lateral, depois eu faço o topo. se você se ajeita assim, pode fazer, ué. Ó lá, venho passando aqui, vou dar uma viradinha aqui, ó, tá vendo onde tem a sobra aqui? Você só dá uma apertadinha, ó, e vem. Vocês viram um bolo baixíssimo o tamanho que a gente deixou? A altura dele. Ó lá, ó, vem vindo. E agora, ó, a parte de cima, você vai empurrando para as laterais, eu não deixo aquele topo gigante de chantilly, ó, eu empurro para o lado, tá vendo? O excesso dele, eu vou fechando aqui, ó, se você nunca fez assim, experimenta. Você vai ver como que é tranquilo de trabalhar com ele. Limpa assim na borda e vai baixando o excesso do chantilly, ó, tá vendo? Percebeu que ele tá com meio centímetro assim, acima do bolo? Tá bom. Mais que um centímetro, gente, misericórdia, não faz isso não. Senão fica aqueles bolos que ele fica perdido dentro do chantilly. Sabe quando você corta que tem um muro de chantilly nele? Aí já é meio demais, né? Ó lá, ó. Vira, ó o excesso aqui, ó. Dá uma achatadinha. e agora eu vou começar a retirar esse excesso. Ó, ele veio aqui na espátula, eu venho aqui, ó, e tiro o excesso na tigela da batedeira ali, ó. Vai mãozinha leve, pra você não arrancar pedaço do bolo e aí você passa tudo isso pro restante do chantilly que tá na tigela. Você tá raspando ali e vai passando tudo pra ele. Preciso deixar completamente escondido? Não. Pela decoração que eu vou fazer? Não. Agora dependendo da decoração que a gente escolhe, aí precisa deixar ele muito alinhado. Ó lá, Vem vindo. Vem tirando o excesso. Trabalho de paciência, hein? Ó, aqui tá com uma canaleta aqui, ó. Só puxa aqui, ó. Tá vendo? É só isso, ó. Não precisa esconder tudo, não. Vocês já vão entender por quê. Agora aqui, ó, onde ele subiu, você vem de fora pra dentro, bem levinho. ó, ó o excesso que eu tô tirando, ó. Tá vendo? Vem, vem trazendo pra você, ó. Gente, quem ainda não tem espátula e for comprar, compra espátula assim, ó, reta. Não compra com degrau por enquanto, ela vai servir pra muita coisa, aquela que tem o degrau. Porém, pra iniciante, compra uma espátula reta. Porque aquela que tem o degrau, você às vezes pode arrancar, você tá na última passada de espátula, você esbarra ela e arranca um pedaço de cima do acabamento. Ó, você está dando pra ver aí, ó, que eu tô alinhando ele o máximo possível. Tá? Vai sobrando bastante chantilly na tigela. Pronto. Foi? Foi. Dá pra ver aqui em cima dele, ó. Ó aí. Retinho em cima. Eu tô mais preocupada com a parte de cima do que com o lateral, porque a lateral eu vou esconder. agora, ó, aproveita que tá na primeira etapa dele aqui de alinhamento e já tira o que ficou na bandeja, o que ficou no prato. Vai deixando limpinho que facilita o trabalho de vocês depois. Ó lá, ó. Vem vindo. Tá? Agora, feito isso, nós vamos trabalhar com a decoração desse bolo. A parte melhor ainda, é a que eu gosto. Aliás, eu gosto de tudo, mas é a que eu adoro. É mexer com decoração. Eu vou colocar esse chantilly que sobrou dentro de uma manga de confeitar, tá? Pra gente fazer um acabamento bonito nele. Precisa de bico? Não necessariamente. Agora, não vai precisar. Ó, eu vou colocar um pouquinho aqui. Vocês já vão entender que eu vou utilizar no acabamento dele, tá? Ó, não vou nem cortar nada agora, vou deixar aqui de lado, certo? Só lavar não vai aqui. Pronto. Agora, vou colocar pra derreter cobertura premium ao leite, uma valer. Hoje, eu tô escolhendo em gotas, em moedas, porque eu vou usar as moedas para decoração, tá? Vou cortar ele, passar para um saquinho, e eu vou derreter no micro-ondas, que eu acho muito mais fácil, certo? Qual saquinho? Aquele que eu mostrei para vocês logo no começo, ó. Esse aqui é o PE, polietileno 0,6. Ele suporta a temperatura mais elevada e não libera nenhuma substância tóxica. Gente, eu vou usar aproximadamente para esse bolo 150, 200 gramas. E a gente vai usar essas moedas aqui para decoração. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês viram que ela está branquinha? isso aqui é o atrito. Se você passa a mão em cima dela, ela volta ao normal. É que vai batendo uma moeda na outra dentro da embalagem e ela fica branquinha. Quando você derrete, fica tudo perfeito, normalzinho. Então, não se preocupe. Atrito e essa aqui que você passa a mão em cima ela já volta ao normal. Está vendo? ela é assim mesmo. Eu vou colocar para derreter no micro-ondas. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou usar micro-ondas na potência média baixa de 30 em 30 segundos. Cada 30 segundos eu vou parar e vou mexer. Gente, o meu micro-ondas ele não tem prato giratório. Ele é diferente o sistema dele. Então, eu vou colocar ele em qualquer parte do micro. Não tem essa de centralizar. Se o teu tem prato giratório é a mesma coisa. Você não precisa centralizar nada no prato giratório. Vânia, você está perguntando o nome do saquinho. É o PP, é PE, polietileno 0,6. Geralmente em loja de embalagem, lojas que vêm de artigos para confeitaria tem a parte de embalagem. Eles vendem por quilo esse saquinho. Tem algumas lojas que tem o PP, que é polipropileno. Para derreter cobertura de chocolate, pode. Porque você não vai elevar a temperatura num ponto que queime o chocolate ou a cobertura. Dá uma paradinha, tá vendo? Começa a mexer de novo. Pronto. Tem que ir parando. O PE é polietileno, ele suporta a temperatura elevada. Então se você, por exemplo, eu dou sempre o exemplo da pamonha para vocês entenderem. Tem gente que faz a pamonha dentro de saquinho e joga na água fervendo esse saquinho. Esse vai ter que ser o PE mesmo, tá? Que é o polietileno. A gramagem dele é 0,6, que é aquele que tem a solda mais resistente, ele não arrebenta. O PP é polipropileno. O polipropileno para derreter cobertura de chocolate, como eu falei, pode porque você vai derreter na potência média baixa. Agora, se você for jogar numa água fervendo, não pode. Ele libera substância tóxica. Não pode elevar demais a temperatura dele, não. Tá bom? Então é só comprar, pede como PE. Tem várias marcas. Geralmente você nem sabe o fabricante, porque como eles vendem por quilo, o que importa é o tipo do saquinho, não quem fabrica ele não, tá? Ó, feito. Já foi, ó, tá aqui. Derretidinho. Esse aqui, gente, nós vamos fazer diferente, tá? Eu vou pegar neste aqui, passar um pouquinho dele pra manga de confeitar que ele vai direcionar melhor pro acabamento que eu vou querer fazer e a diferença dele eu vou fazer um acabamento como se fosse uma ganache, tá? Ganache. Aí eu não preciso usar manga de confeitar. esse vai para a ganache e aquele ali vai para a decoração. Aí eu tenho que estar com a cobertura purinha, sem misturar nada nela, certo? Ó, vem pra cá e passa pra cá. Pronto. Esse é o que eu vou usar pra desenhar no bolo. Se ele endurecer, eu posso levar pro micro-ondas novamente, assim, tá bom? E esse outro aqui, como eu furei o saquinho, eu vou passar pro outro. ó. Ah, se eu vai fazendo isso, sobra um pouco de cobertura aqui, sobra, deixa endurecer de novo, ela vai secar, endureceu, rasga o saquinho, passa pra outro e volta a usar. Tá? É isso. Aí aqui, eu vou colocar um pouco de creme de leite, que eu quero fazer uma base, como se fosse uma ganache. Tá aqui, ó. vou colocar com uma colher, que eu acho mais fácil, e eu vou sentindo a textura dele, tá bom? Ó, creme de leite, aí aqui, eu vou colocar assim, ó, umas três colheres, ah, mas aí ficou mole, foi um pouco mais de cobertura derretida, eu vou deixar esse aqui paradinho, eu já misturo, mas eu deixo ele no canto aqui, ó, tá vendo? Ele já deu uma encorpada. O que é a ganache? É a mesma proporção de cobertura de chocolate e creme de leite. Se eu coloquei cem gramas de cobertura de chocolate derretida, ou cem gramas de cobertura de chocolate, eu vou colocar cem gramas de creme de leite, ou cem ml, que é a mesma coisa. Ó, a textura boa que tá, tá vendo? Mesmo assim, eu vou deixar ele parado aqui do lado. Vou fazer a decoração de cima desse bolo com este. Vocês vão ver que joia! Agora eu vou colocar vocês bem em cima dele pra ver a decoração, tá? Será que dá aqui? Ah! Ó, tá bom? E agora eu vou cortar a pontinha desse saquinho. Tô enrolando ele como se fosse uma canetinha, ó. E aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ó, tá bem cortadinho aqui, tá? Vamos começar riscando ele, ó. Vamos achar mais ou menos o meio desse bolo, ó. Agora aqui você vem faz um X nele. Agora você vai fazer como se fosse uma pizza, fatia de pizza, ó. Tá? e aqui. Lembra que eu falei dia das bruxas, hein, gente? Como é que a gente vai fazer agora? Nós vamos ligar uma ponta na outra, mas sempre fazendo uma curva nele. Assim, ó. Ó lá. Eu quero fazer uma teia. vira. Então imagina sempre uma ponta. Vira. Prende a respiração e vai. Ó, virou. Ó lá. Virou. Gente, é trabalho de calma, de paciência, mas não precisa ter, ah, eu não sei desenhar, não precisa. Realmente não precisa, é só paciência mesmo. Ó lá. E agora vem assim. Tá vendo? Sempre uma curvinha. Até fechar todas as pontinhas dela, ó. Tá formando uma teia. Aqui a gente vai fazer tudo igual. Tá? Ó, um ligado no outro, ó. deu pra ver? Virou. Agora nesse. Vem de um pro outro. De novo. E vai. esse bolo aqui a gente vai fazer como eu falei pro dia das bruxas, mas pode ser do homem-aranha, pode ser uma teia só pra decorar uma torta que fica bonito também. Vou fazer mais uma aqui, ó. Tá vendo que eu já faço duas de uma vez, ó? Vou vindo vindo aqui. Pode fazer pontinha assim que ele fica bem bonito, ó. Como se fosse um pinguinho, ó. E vem. Vocês viram, não usa o bico pra fazer isso. Ah, posso colocar um perlé? Ai, pode colocar o perlé e oração junto com ele, porque se seca a cobertura de chocolate entope o bico do perlé, ó. Tá vendo? Formou a nossa teia, certo? Agora que eu fiz essa parte da teia, a gente vem pra esse aqui que é a ganache, ó. Eu vou fazer um acabamento aqui, em seguida do rodapé dele. Vamos colocar, quero colocar confeito no rodapé desse bolo, eu vou colocar. Então você já coloca antes de usar a ganache, tá? Ó, vou até colocar a minha ganache um pouco na geladeira, que ela tá morninha ainda, eu prefiro numa textura um pouquinho mais fria pra usar, tá? Vamos colocar um confeito aí? Vou fazer tudo no tonzinho mais escuro hoje, vou usar o lançamento da Mavalério, é o Choco Powerball sabor caramelo, maravilhoso, maravilhoso. Vou colocar aqui, repare que eu tô usando sempre um prato maior, ó, porque eu faço uma canaleta nele, tá vendo? Só numa parte do prato, aqui, e eu vou começar subir essa lateral, vou pegar uma outra espátula aqui, ó, tá? Vem aqui, eu não quero subir inteiro, eu só quero rodapé dele, ó, aí eu venho erguendo, se eu quisesse subir inteiro aqui, você pega uma espátula reta, coloca uma canaleta mais alta de confeito, aí você encaixa ela aqui e vira, tá? Vem aqui e sobe, ó, eu quero só o barradinho desse bolo, e ainda vou fazer um acabamento nele ali, já, 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 vem puxando, tá de frente pra mim aqui, não tô enxergando é nada, pra não tirar de centro pra vocês, ó, vou fazendo um show, caindo tudo pra fora do prato, aí, vem puxando, quero só lateral, vem pra trás com ele, ó, tô indo devagarzinho aqui, porque eu não tô vendo aí na frente de vocês, e eu não quero bater no bolo, pronto, o que sobrou, bem vindo, e aí, fechei o barrado desse bolo, dá uma ajeitadinha aqui, ó, tá, e depois, se precisar, ó, tira o excesso aqui, nada vai ficar batido no chantilly, então, você pode voltar a guardar o confeito no saquinho, põe num outro saquinho, esse que eu usei pra derreter chocolate, pronto, ó, sequinho, sem chantilly, sem nada, deixa eu colocar na lateral do prato aqui, depois eu junto, pronto, ó, quero só o barrado, e nada retinho, não, é torto mesmo, porque nós estamos fazendo uma teia, gente, eu quero aranhas penduradas aqui, tá, então, não dá pra ser um negócio todo retinho, ó, coloquei pra esfriar, agora já tá bem friozinho a nossa ganache, vamos cortar a pontinha dela, e eu vou deixar escorrer lateral, também acho mais fácil fazer esse trabalho assim, olha lá, só que dá pra ver aqui, ó, desce, primeiro escorre aqui, tá, depois eu vou fechando aqui, toda essa parte, vem aqui, ó, vem puxando, vem puxando, cadê, cadê a pontinha, pronto, ó lá, tá indo, tá fácil, gente, ó lá, pulei um, hein, aí, esse foi todos, foi, né, agora, aqui, ó, eu venho só fazendo a lateralzinha dela, pra dar um, um acabamento, mais ou menos, tá vendo, depois a gente vai cercar isso, ó, um vai e vem, pra frente, pra trás, ó lá, viu, porque que eu não fechei muito o bolo, não me preocupei, por isso, só que, ó, não se preocupem, vai uma aranha aí, pegou? Ó lá, foi, agora, a gente vai usar, olha porque eu falei pra vocês que eu quero a moeda, já coloquei até aqui no prato, ó, a moedinha, pega ela, pode passar a mão nela pra deixar ela clarinha, lisinha, assim, ó, tá? Olha ela aí, pra vocês verem, vem aqui, tudo lisinho, não quero que ela fique com essa, o atrito que ela vem dentro do pacote, ó, pra ficar com um acabamento bonito, ó, passa a mão, foi, vê quantas você quer colocar, tá? Ó lá, e foi, se precisar de mais, eu faço mais, vem aqui agora com elas, tá vendo aqui, ó, onde ela caiu, deixa eu ver se eu enxergo agora, tá aqui, né? Ó, põe uma dessa aqui, como é que eu vou fazer isso agora pra vocês enxergarem? não queria virar o bolo, ó, não queria virar o bolo, endureceu esse, eu vou amolecer no microondas, que a gente precisa dele, cobertura de chocolate, lembra do chantilly aqui dentro do saquinho? pois é, eu vou cortar a pontinha, agora é bem fininho, pra vocês já começarem a visualizar a aranha, bem fininho, fininho, ó, a pontinha, e mais a outra que a gente já derreteu de novo, tá bom? Vamos ver se eu consigo, sem tirar vocês do esquadro, vamos ver se vai dar, senão eu vou ter que levantar ela aqui, ó, tá vendo? Perninhas, se vocês vão conseguir enxergar, daqui a pouquinho a gente vira, será que tá dando pra ver, gente? acho que tá, né? que eu tô de ponta cabeça aqui, uma bolinha branca, duas bolinhas brancas, aí você pega o chocopower aqui, coloca ele ali, ó, estão vendo? Vamos colocar essas aranhas tudo pendurado aqui, ó, pegar uma outra parte aqui, ó, aqui embaixo, ó, dá onde escorreu ali, ó, novamente, não dá nem pra respirar, gente, agora, coloca a perna nessa aranha, e olhinho, foi, hein? Peraí que eu já viro, gente, pra vocês, que se não, eu não vou enxergar, eu já não tô enxergando, olhando pra elas, imagina, gente do céu, eu preciso de um óculos, pior que eu tenho, né? Peraí que eu já vou mostrar, deixa eu virar uma pra mim aqui, que eu vou fazer bem mais fácil, ó, vou colocar uma aqui em cima, ó, em cima da teia, que vai ficar melhor pra vocês verem, ó, agora vai dar pra vocês enxergar, testa o chocolate ali no prato, ó, pernas, pernas para todos os lados, ó, tá vendo? Agora enxerga, né? Tudo que vocês colocam em relevo, ele dá aquele efeito 3D em cima do bolo, que ele tá saindo fora do bolo, é isso, ó lá, ó o olhinho, tá vendo? Aranhas, muitas aranhas, vou pôr uma outra aqui, ó, aí aqui, o silêncio é grande, né? Ó, outra e outra, e foi, vocês vão pendurando tudo no bolo, ó, e aí, gente, corta, pode colocar na volta inteira, só em cima, na frente, em cima, e feliz dia das bruxas pra vocês, é uma beleza, pessoal, eu vou cortar uma fatia pra vocês verem como é que ele ficou dentro, ó, tá? Deu pra ver aqui, aranhinha, cortar essa parte aqui, ó, pra vocês verem dentro do bolo, tá? Olha isso aqui, e aqui, pegar aqui, outro prato, olha esse bolo, olha esse bolo, vou tirar a teia daqui, viram? Deixa eu fechar aqui ele, deu pra ter ideia? Ideia fácil pra alinhar o bolo de vocês, para decorar, decoração simples, dia das bruxas, que ainda vai dar muito tempo, tem mais de uma semana e meia, praticamente, pra vocês brincarem com a decoração, e tem também, depois de amanhã, outra live aqui, tá? No perfil Mavalério, a gente vai fazer um bolo em camadas, lindinho, pra vocês terem mais inspirações, e eu tenho total certeza, que vocês vão vender muito. Se você quer ter ideias, pra começar um negócio, corre lá no meu canal do YouTube, chama Mexeu Tá Pronto, entra lá, se inscreve no canal, porque o conteúdo daqui, é diferente do de lá, tá? Então, muita coisa, muita técnica Mavalério, é colocada lá também, então, dá um pulinho lá, quem gosta de aula, aulão, entra lá, que tem todas as técnicas, que vocês precisam, pra começar, um negócio na confeitaria, combinado? Te encontro amanhã, no meu Instagram, e depois de amanhã, aqui novamente no Insta Mavalério. Obrigada pela companhia, e pelo carinho, fiquem com Deus, e até a próxima receita.